Na cidade de Caratinga aconteceu a ação conhecida por preservação da vida. Duas pessoas foram presas com armas de fogo, drogas e diversos materiais. O sargento da PM, Júnior Cota, gravou um vídeo. Os militares obtiveram isso na apreensão de material tornecente de dois autores, com maior agilidade envolvido com crimes no local, e esse resultado se deu por meio de incursão dos militares no local de difícil acesso, monitoramento e posterior intervenção durante uma negociação, durante uma transação referente ao tráfico ilícito de drogas, onde os militares conseguiram intervir nessa transação aí, capturar os envolvidos e localizar o material ilícito aí, conforme podemos acompanhar. Foram apreendidos aí na ocasião 97 pedras de substância semelhante a crack, além dos materiais comumente utilizados para o preparo desse material para a venda, um radiotransmissor aí, HT, aparelho celular, cordão, localizado no local também, junto aos materiais aí, além de um caderno contendo anotações referentes à contabilidade aí do tráfico ilícito de drogas realizado no local. Foram apreendidos ainda dois revólveres de calibre .32 e nove munições aí de mesmo calibre. Também foram apreendidos 76 recrotubos de substância semelhante à cocaína e 100 buchas de substância semelhante à maconha. E aí E aí E aí E aí O que é isso?